Se liga nessa ideia aí, o cara consegue fazer um descascador de fio utilizando uma dobradiça Será que isso vai dar certo? Nós vamos testar Eu tô aqui com uma dobradiça, a ideia é que você consiga passar o seu fio aqui por dentro de um desses buraquinhos E conseguir descascar ele e também cortar Se você estiver trabalhando ali o dia todo tem que cortar muito fio, tem que emendar muito fio Quem é eletricista, quem é pedreiro que precisa fazer isso o tempo todo Talvez fazer isso só com estilete o dia todo não seja tão eficiente Isso daqui parece ser bem mais simples E pra fazer isso a gente vai utilizar uma dobradiça bem comum e um parafuso Também vai precisar de uma lâmina de estilete Eu comprei a melhor lâmina possível pra fazer isso pra não ter problemas nenhum Se não der certo, não é culpa da lâmina Mas é claro, você pode utilizar a lâmina de estilete que você tiver aí A gente vai testar aqui primeiro se o parafuso passa dentro do buraquinho do estilete Se ele não passar, a gente precisa reabrir o buraco Olha, ele não vai Peguei uma broca aqui então, vou posicionar na furadeira Precisa fazer isso com bastante cuidado porque a gente vai perfurar aqui uma lâmina Ela precisa estar bem firme mesmo, não pode fazer isso aqui de qualquer jeito não Eu vou prender ela aqui na morsa Pelo jeito não dá pra furar a lâmina de estilete Vamos ter que achar um parafuso que tenha o tamanho desse furinho aqui Todo bom homem tem em casa uma caixa cheia de parafusos com um monte de tranqueira E eu espero que aqui tenha o que a gente tá precisando Pronto, encontrei um parafusinho bem fininho Esse daqui vai servir pra gente Num dos três furos que vem aqui na dobradiça Eu vou colocar o estilete aqui dentro e a gente vai passar o parafuso por dentro Teremos algo mais ou menos assim Com a lâmina virada pra dentro Assim você vai evitar de se machucar também Do outro lado eu vou colocar a porca e apertar Segurar aqui com o alicate numa ponta Porque eu não sei onde tá a chave desse tamanho Ele precisa estar apertado, porém não 100% Você precisa conseguir mover o estilete Ele move o estilete, só que tá um pouquinho apertado Não pode ser tão bruxo assim O fio a gente vai passar aqui por dentro E o bom dessa técnica é que você consegue passar fios bem grossos aqui dentro É só você pegar uma dobradiça com um buraco maior Ou se não reabrir o buraco Que aí você vai conseguir passar fio bem grosso mesmo E conseguir cortar ele E aí ó, quando a gente mexe a lâmina Ele acaba entrando um pouquinho ali pra dentro E é isso que vai desencapar o fio Ou mesmo cortar ele Eu tô com alguns fios aqui Tem um fio um pouquinho fininho E os fios mais grossos Primeiro deles eu vou colocar um fio bem fininho E aí a gente vai tentar cortar ele Vou apertar aqui Ó Olha a facilidade de cortar esse Vou colocar aqui dentro Corta de boa Então você tá lá com um monte de fio Você tem que ficar cortando o tempo todo Colocou aqui dentro Apertou Tá cortado Mais e desencapar Colocar aqui dentro E aí a gente precisa ter um pouco de habilidade Aperta um pouquinho E gira o fio Depois só puxar Olha isso Aqui tem um fio mais grosso Eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou cortar primeiro a ponta dele Sem problemas Agora eu vou colocar E vou desencapar ele novamente Coloca ele um pouquinho pra dentro Eu corto um pouquinho o fio E giro ele Depois É só puxar E ele tá desencapado Olha muito bem Ideia testada e aprovada